Olha, é incrível você poder ter contato com esse público que nem sempre tem a oportunidade de ver e estar lá lotando teatro, especialmente as crianças para quem a gente tem trabalhado o que é emocionante você ver crianças de 3, 4 anos tendo a sua primeira experiência teatral às vezes de espetáculos como os nossos então a gente fica muito orgulhoso e feliz de poder estar participando desse projeto Olha, foi das melhores experiências teatrais não do ano passado das nossas vidas com certeza porque eu acho que é o verdadeiro encontro do artista com o seu público é um projeto cultural que me dá um orgulho porque se você mensurar o que vai ser isso daqui a 10 anos transforma um país no que você oferece uma programação com essa qualidade eles vão ter isso como padrão e vão exigir essa qualidade no futuro então eu acho genial o que está sendo feito nesse momento é único e tomar que perdure para sempre parabéns parabéns Amém.